E há pessoas que não sabem dar o valor, mas há pessoas que não compreendem. E há certas pessoas que estão mais para destruir e para construir. É isso que eu quero dizer. Eu acho que as palavras já têm um grande significado de que eu quero chegar. Porque eu nunca gostei de política, sempre gostei da liberdade, foi por isso que... Tudo bem, mas só não me importar com o outro... Lembra-se de minhas amizades, é importante também. Eu acho que as palavras já têm um grande significado de que eu quero dizer. E há pessoas que não sabem dar o valor... Tudo bem, mas só não me importar com o outro... Lembra-se de minhas amizades, é importante também. Eu acho que as palavras já têm um grande significado de que eu quero dizer. E há pessoas que não sabem dar o valor, mas há pessoas que não compreendem. E há certas pessoas que estão mais para destruir e para construir. É isso que eu quero dizer. Eu acho que as palavras já têm um grande significado de que eu quero chegar. Porque eu nunca gostei de política, sempre gostei da liberdade, foi por isso que... Obrigado.